Olá pessoal, vocês estão aqui no canal da Devir para aprender mais um jogo, desta vez o Código Secreto. Um jogo que já vendeu mais de 50 milhões de cópias e traduzido em mais de 40 idiomas. Para preparar uma partida de Código Secreto, nós devemos abrir uma grade de 5x5, totalizando 25 cartas. Também devemos separar as peças da equipe azul, os civis, o assassino e o agente duplo e também da equipe vermelha. Na partida convencional de Código Secreto, nós vamos precisar de 4 jogadores, que vão formar duas equipes. As equipes são formadas pelos agentes de campo, que vão ficar daquele lado da mesa, e os espiões mestres, que vão ficar do lado de cada mesa. Então nós vamos pegar o deck das cartas de chave, e elas é que vão indicar quais são as palavras do Código Secreto. Então aleatoriamente a gente pega uma carta, nós podemos escolher qual orientação a gente vai utilizar. Essas luzes em volta indicam a equipe inicial, neste exemplo o azul, isso quer dizer que ela tem uma palavra a mais para adivinhar. Pegamos o agente duplo e viramos para a equipe azul. Para a regra nós devemos colocar então nesse suporte, e somente os jogadores que são espião mestre é que vai poder ver essa chave aqui. Na explicação eu vou deixar revelado para que vocês possam entender a dinâmica do jogo. Esta carta é uma representação das cartas que estão abertas na mesa. A equipe vermelha deve adivinhar as cartas que estão marcadas em vermelha. A equipe azul, as cartas que estão marcadas em azul. Nós também teremos os civis, que são esses neutros, além dessa marcação com um X preto, que é o assassino. Vence a equipe que desvendar todo o seu Código Secreto. E a partida também pode ser encerrada imediatamente caso uma equipe indique o assassino. Para que os agentes de campo descubram quais são as palavras do Código Secreto, o espião mestre deve dar dicas. E essas dicas são formadas por uma palavra e um número. Por exemplo, o espião da equipe azul pode dizer planta 3. Ou seja, são três palavras aqui relacionadas à planta. A equipe então deve apontar para qual carta eles acham que é desse Código Secreto. O agente então aperta em casca, ou seja, é uma palavra da equipe azul. Marcamos que descobriu esse agente. E eles podem continuar adivinhando. Clicam em rosa, faz parte. E assim eles podem ir tentando adivinhar. Apertando aqui em raiz, eles conseguem então a terceira dica. Com isso passa para o jogador da equipe vermelha. O jogador da equipe vermelha então pode dar uma dica como Cinema 2. Ou seja, são duas cartas relacionadas à cinema. O equipe vermelha então aperta em filme. Está correto. E em negativo. Caso uma equipe aponte uma carta que seja de um civil, ele perde imediatamente a vez e passa a vez para a próxima equipe. Também existe a possibilidade de um jogador da equipe vermelha indicar uma carta da equipe azul. Isso quer dizer que ele erra a dica e colocamos aqui indicando que é da equipe azul. Imediatamente ele perde a vez, então a equipe azul vai poder dar uma dica. Caso algum agente de campo aponte para a carta do assassino, essa equipe então está eliminada da partida. O jogo também vem com uma ampulheta que é usado no caso do jogador estar demorando muito. Qualquer jogador na mesa então pode virar na frente daquele jogador. Então ele tem até o término do tempo para dar uma dica ou tentar adivinhar uma carta. E essas foram as regras de código secreto. O jogo ainda pode ser jogado em dois ou três jogadores, mas isso fica para um próximo vídeo. Se inscreva no canal e comente o que vocês acham do jogo. Tchau, tchau!